Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Horáes e esse é o canal Irmãos Livreiros. Hoje eu trago a resenha de um livro que foi o primeiro livro então da parceria da Editora Belas Letras. Eu recebi um kit de boas-vindas à Editora Belas Letras, que cara, que incrível. Eu recebi esse squeeze, olha que bonitinho, achei maravilhoso, ainda não te dizer de verdade que eu tinha que fazer primeiro vídeo e tal, pra depois você não acabar arranhando, sei lá, enfim, eu deixei exatamente como chegou e eu amei. E o segundo é esse aqui, Mãe Sem Manual, é um livro incrível, lindo e óbvio, eu amei profundamente. Eu vou contar pra vocês qual foi a minha experiência, eu li esse livro que eu achei sensacional. Antes, porém, eu preciso mostrar como que foi feito o acabamento, olha só, é hardcover, capa dura, ele é muito bem trabalhado, olha só, as cores, laranja e esse é um azul, eu não lembro qual a cor, qual é a tonalidade dessa azul, mas eu gostei bastante, acho que vocês estão conseguindo ver. Então nós temos aqui algumas ilustrações, alguns desenhos, muito bacana, as cores do livro, é um trabalho, assim, impecável. A Editora Belas Letras tá de parabéns pela excelência, pelo cuidado, eu achei isso muito gostoso. E é um livro, assim, vamos dizer que ele é destinado para mães, para mulheres que pretendem ser mães, para pais que pretendem ser... Pais? Talvez? Mãe? Não sei. Vai independente de qual seja o contexto, mas ele é muito indicado para as mulheres que vão pensar em ser mãe, ou que já são mães, mas talvez que precisam melhorar seu pensamento como ser uma mãe de verdade. Estou grávida, e agora? É o que pensa muita mulher que, de repente, planeja ter filho, ou que, por acaso, encontra um momento, o que fazer? Estou grávida. Então, assim, a Rita, ela escreve de uma forma muito gostosa. E nesse momento você vê o drama da mulher quando ela encontra essa situação. Pessoas recebem muito bem, e outras recebem a notícia como um drama, como se fosse uma doença que chegou na vida dela. E isso descreve o drama dessa mulher. Você está feliz? Eu acho que quando você encontra esse momento de ser pai, ser mãe, é a hora que você começa a analisar o seu comportamento mediante aquela situação. Muita gente pergunta, ui, você está feliz? Mas é claro que a pessoa está feliz, afinal, está crescendo um feto ali, um feijãozinho, que vai ser uma criança logo adiante. A autora é a Rita Lizauskas, e ela fala de diversas situações. Aqui são 12 passos, 12 capítulos de a forma que ela escreve. A narrativa é incrível. Por horas, eu ri muito. Eu li esse livro à noite, e eu, conforme eu ia lendo, eu ia dando risada do drama que ela fez, e que muitas mulheres fazem quando está tendo o primeiro filho, ou quando está tendo o segundo filho, enfim. Toda gravidez é uma coisa nova, é algo diferente. Eu não sou pai, eu não faço ideia de como seja isso. Mas eu acompanho pessoas que estão próximas a mim, amigos, minha irmã mesmo, que ela teve três filhos. Aquele dramalhão da gravidez, como que vai reagir mediante o que as pessoas vão dizer aos palpiteiros. Ah, eu acho que é menino, eu acho que é menino. O jeito que você está fazendo, está errado, passa óleo na barriga. Não, faça então algo diferente. Olha, não toma leite, tá? Mas por favor, você não pode comer aquele... Não, se você misturar. Imagina, manga com leite, você é louco. Você vai morrer, você vai matar essa criança. Olha, se você olhar para a lua, três vezes a criança vai nascer com calombo na testa. Não é isso que está no livro, mas são situações bem corriqueiras, bem engraçadas que acontecem aqui. Todo mundo um dia pensa em casar, ter filhos, seja homem, seja mulher. Ele vai pensar, nossa, eu quero casar, construir uma família, eu quero ter um filho, eu quero educar meu filho assim, porque eu vejo, sabe, o meu irmão, meu primo, meu vizinho, meu amigo, ele tem uma criancinha, tá bonitinho, eu vejo ele carregando, filhinho, é, ó, meu filhinho, vem cá, meu bebê, você tá aqui, é, ó, meu bebê, é bonitinho. Mas, beleza, como que você vai usar isso? A criança nasceu, e aí? Qual o modo de usar essa criança? Como que essa criança você vai conseguir domar isso à noite? Existe alguma válvula, você aperta o botão e ela para de chorar? Coisas assim, engraçadas, mas que são reais, são realistas, que você vai olhar e falar, porra, eu não sei como vai funcionar. Porque até então é muito bonitinho, você, todo mundo, ah, tá gravidinha, tá gravidinha pra cá, o pai tirando foto, então, da mãe que tá grávida, depois o momento que vai pra maternidade e lá nasce a criança. Cara, é incrível, a mulher acabou de ter filho, ela acabou de ter um bebê, tirou uma coisa de dentro dela, ela tá inchada, tá toda torta, seja a parte natural, seja a parte cesariana, ela não tá aguentando mais nem respirar. Vai o quê? Mãe, pai, avô, avó, tia, tio, primo, periquito, apagaio, cachorro, mais ainda os parentes e amigos que querem visitar a criança dentro da maternidade. Gente, na boa, eu não concordo com isso, do mesmo lado da forma que a Rita fala, pelo amor de Deus, a pessoa acabou de tirar, eu sei que todo mundo quer ver a criança, mas poxa, você sabe o endereço dessa mãe, desse pai? Vai lá visitar aquela criança, chegar em casa, e quer todo mundo ir desesperadamente pra uma maternidade, porque tem que ver a criança, na verdade as pessoas querem, sabe o quê? Postar foto em redes sociais, você quer postar foto no Facebook, e quer ficar mandando imagenzinhos e videozinhos mal feitos pelo WhatsApp. Na boa, é a realidade. Eu sei que muita gente ainda tem aquela clássica, a visão lá de que a mãe e a avó falavam, olha, quando você for à maternidade, nós todas temos que acompanhar para ver a nova geração surgindo, blá, 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 blá. Mas na verdade, a mãe não quer nem saber, cara. Tá sentindo contrações, tá um negócio ali querendo sair, tá a danada perseguida, tá aumentando ali, precisa passar uma cabeça ali dentro, um corpo na verdade, né, que é muito maior ainda, e a pessoa tá morrendo de dor, e aí a criança gritando no ouvido, o peito inchado, mano, cara, loucura. Tudo isso você vai encontrar nesse livro de uma forma muito divertida e muito engraçada, apesar de ser estritamente sério. Esse livro, ele é muito indicado para mães, pais, que já tem, e que não tem filhos, principalmente para quem não tem, que quer então ter um filho, da mesma forma que pessoas que não são pais e mães, e que é uma boa leitura, e é um livro assim que eu gostei bastante. E eu achei bem legal, algumas tiradas, algumas piadas sérias, mas necessárias, para que nós, seres humanos, quando tiver nossos filhos, então, tenha isso aqui como manual. Realmente, aqui tá a mãe sem manual, porque você já chega, tem um filho e você não sabe como lidar. E na verdade, existe uma forma correta de cuidar do seu filho, e como você vai lidar com tudo isso. Muito gostoso, claro, classifiquei com cinco estrelas. Põe então, pessoal, essa foi a resenha do livro Mãe Sem Manual, um livro assim que eu indico bastante para qualquer tipo de pessoa. Continue seguindo o canal, pois tem sempre mais vídeos sendo postados. Se não é inscrito, se inscreva, dá um like aí, para ajudar a divulgação. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.